Não, cara, pô. Vai mandar... A gente fala que um monte de branco. Bota o branco aí, bota o branco, sacanagem. Peraí, cara. Já se casar do céu, já? Vamos conversar aqui direitinho. Acho que depois de sair não vai amar, não, velho. Deixa eu deixar o braço, cara. Isso vai, velho. Pô, W.O., os caras não querem ver. Duvido a gente chegar de W.O., do cara que é um dos donos do campeonato, que é esse patriota aí. Os caras vão fazer de fundo, né? Pô, ele não quer mandar. Vamos mandar. Claro, coronel. Coronel 11.46 e a gente sai. Meu Deus. Já sai, né, Gustavo? Vai rolar um pênaltizinho do Felipe. Aquele. Do praxe. Descantei. 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 Ah, viado. Se ele fizer, eu vou chorar. Vou aguentar. Ele botou bom jogo. Mandamos. Tá bom jogo, caralho. Não vai pra nada, não. Quando acabar o jogo, que é esse gato. Puta, chegou só agora. Você fala assim. Agora você vai dar a sensação aí. Caralho. Mas tu pensa em fazer o que essa ali? Nada? Não tem nada na mente? Fazer uns bagulho de doido lá, de... Não sei se eu faço uma coroa. Uma coroa. Ou diamante. Vai fazer o jogo, vai ser o seu pagamento. Vai ver logo uma palavra só. E depois, bota agora emissão do teu nome, viado. Só faz o meu bolso. Só faz o meu bolso. Só faz o meu bolso. Só com aquelas estrelinhas no outro lado. Não, aí é só o... Travesti. Travesti que é isso. Faz o meu bolso. Faz o meu bolso. O Joaquim caiu. Daí. Só um. Um, 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 um. Vou aproveitar que os caras estão parados ali. Luizinho! Bua! Meu Deus! Ousado! Ousado assistir essa poema. Mentira, vai. Vamos perder. Não é? Olha aí, cara. Desse goleira aí. Olha ele. Giaçado. Eu não ritmo. Eu não ritmo. Muito bem de cão. Eu tô com cão de vaga. E eu tô pregando do jogo, cara. Sabia? Eu acho que eles vão sair do jogo Se ele sair eu vou falar Bota coisa aí Que eu não cagar Mas ainda Oi Ian, vê se ele te mandou alguma mensagem Não joga na área 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 Nada O Felipe caiu também O boneco de joia aqui não tá cagando Calma chefe Tá grande demais não Que que foi? O que foi? A gente tá ali ó Falou gostando A criança agora é igual eu ancho Acharam era você, mulher que gosta de pós Eu não vi, mulher Pô da puta, marcou segurando x Mas o meu nome sabe, não é? Vamos ver, se eu fizer quatro, eu vou pedir a música, a comando de Dora Amar Você, porque eu te quero chamar x Aí... Se você quiser, pode querer que eu vá por aqui Pessoal que gosta dela, é mais legal Eu! Vim, como que foi no Saga? Vim, como que foi no Saga? É mais legal, né? Olvado Olha Solta meu carrinho Tá vendo que eu não aguinho não Um abraço Oxente Achar mais um chão Bom Eu bato, eu bato Vai contar, se ele fizer gol aí, tá saído, né? Música, ele já faz 2-2 2 Caralho, tu viu a música? O cara botou, sai de mim, pelo amor de Deus Tem muita música, o cara botou a aula com a Cris Cega ali, sai Que era lá que fez 2 gols, 3, fez 3, né? Essa música não quer nada a ver com a Cuba Botou um forró, né? Isso é pia, cara Perra, boa, boa Sabe quem vai virar o jogo aí, né, galera? Ai, gostei Ai, gostei Cuidado que tu não precisa vir, eu vou virar pra cá Tchau Mané Posso estar, deixe Posso ter uma testura, velho Pode ter aquela jogadinha, velho Aqui ó, joguinho Vem cá de alguma série Peraí, pode dar, pode dar, pode dar Caralho Ah, não vai dar Falei, beleza Falei, beleza Falei, beleza Falei, beleza Falei, beleza Vem aqui Aqui, tô sozinho Tô sozinho Não vai dar Não vai dar Vai tentar é você Falei, só Falei, beleza Falei, beleza É uma coisa vermelha, né? É difícil, né? Sai de bem. Bom, bom, bicho. Ai, que Deus. Caralho, cair nessa porra. Ah, eu ia tocar pra tu, Sérgio. Tá um lag até aqui na transmissão, aqui. Tô assistindo. Cruze, pode cruzei. Cruzei. Ah, não, não. Caralho, vai ficar roubando essa porra. Tá muito fácil, viado. Também tá achando, viado. Mas, louco, Sérgio. Por que ele faz que eu te dei, viado? Caralho. Tô de xara, pô. Tô de xara, pô. Isso também de xara. E eu perdi, depois o xar já perdeu. Perdeu. E perdeu o pênalti. Aí. E perdeu o pênalti. Sete gol, cara, cara. E esse goleiro aí? Também, goleiro vai pegar tudo agora, né? Os primeiros fraumes que teve lá. Ah, não tiveram bem, né? Só que não tem geram. O geram entrou o boot ainda. Não tornam, ah! E aí? Eu colo de pandemicão. O que tá für o ônibus? Obrigado. 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 Caralho. Posso muito na frente Olha aí, olha o cheirinho Fazendo Botaram tinta pra frente a eles agora Tá atrasado aí Porra, tá travando pra caralho aqui a transição Bolão Tava bem adiantado Aqui tá precisando de 108 264 Entra e sai Não, é só pelo computador mesmo Boa Entra e não, é só Boa, não, boa, não, boa Alguém Alto pegue Ó, boa, boa Boa Me caguei aqui agora, meu querido Agora fodeu Escantei Eu tinha mais alado a escola pra clubes Deu descaro Vamos tocar mais rápido aí atrás Que ela tá demorando muito Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Não E o que tázinho? Não Valeu, valeu O que tá demorando muito Ah, cara Fiquei olhando vocês correndo Fiquei perdido Não, cara Todo mundo parado Não, cara Deu descaro Boa Faz o jogo pra garantir Pena Pena Deixa eu bater essa porra dele Eu posso bater Não ia ia Bota ele Caralho Se perder eu vou sair do jogo Caralho Eu tenho atrasado Se perder eu vendo meu play Bota ele Boa lavagem da bola O goleiro pegar ele é o melhor da história do FIFA Estou em pé aqui Sem querer botar pressão Estou em pé Agora que saiu o pênalti aqui Estou em pé aqui Sem querer botar pressão Como é que é que se errar a hora que os caras saíram Acabou dele De cabeça De cabeça Perdeu Perdeu Caralho Era pra eles ter feito 22 a 0 esse jogo Caralho 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 O que é? O que tem que fazer agora?